Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu adubo as minhas falenopsis. Está aqui na bancada várias falenopsis que vocês já viram, que eu já mostrei para vocês nos vídeos, são as minhas falenopsis floridas. Aqui tem essa mini fal que está nesse cachepô, ela ainda não foi replantada, eu do mercado eu coloquei aqui, aqui tem essa falenopsis super florida também, essa verde limão, aqui atrás tem uma branca, vou fazer mais perto para vocês verem, está bem longe, tem uma branca, olha a floração, aqui plantada também nesse vaso de barro. Quais são as minhas plantas que estão, todas as minhas plantas que estão em vaso, estão em vaso de barro. Aqui eu mantenho uma novidade, aqui é uma mini falenopsis, que eu já fiz vídeo do replante dela, desse vaso aí no canal. Tem essa falenopsis vinho, muito bonita também. Então é isso, eu vou mostrar para vocês, vou usar a adubação que eu uso nas minhas plantas, nas minhas falenopsis, para elas florescerem, para elas ficarem bastante saudáveis. E é o meu modo de cultivo, lembrando que cada uma pessoa tem o seu modo de cultivo, a sua forma de cultivar as plantas, o seu tipo de adubo. Então, aqui não é uma regra, é apenas o modo como eu cultivo. Então não estou ensinando ninguém a mudar o seu cultivo, a fazer da forma como eu faço. Eu estou mostrando florações, raízes e plantas saudáveis. Mas esse é o modo como eu cultivo, como eu adubo as minhas plantas. Se alguém quiser seguir, ou quiser perguntar, ou estiver em dúvida, eu estou fazendo esse vídeo de adubação, por conta que as pessoas me perguntam muito no canal. Então, esse vídeo é mostrando a adubação que eu uso. Primeira coisa que eu faço, as minhas falenopsis, como vocês já viram aí no vídeo, elas estão todas muito juntas. O vegetal das plantas, elas não têm muito espaço, porque eu tenho quase mil falenopsis no meu liquidário. Então, é muita planta, muita planta aglomerada. Então, como que eu faço para não dar coxunilha, para não dar pulgão, para não ter esse problema com essas pragas? Primeiro, o meu orquidário está no ponto do jardim, onde não tem muito contato com as outras plantas. É mais próximo à casa. E as paredes dele é toda revestida de porcelanato, tanto o chão, quanto as paredes. Então, não tem contato com o ambiente cru. Então, se eu regar as plantas pela manhã, porque o ideal é regar... Se você tem um orquidário de falenopsis, o ideal é você molhar as raízes pela manhã, porque ela vai ter o dia inteiro para secar o substrato. Aqui na minha região é muito frio, então eu não posso regar essas plantas à noite, porque não vai secar. E aí começa a ter antraquinose, podridão negra, e começa a perder as folhas, ter mancha nas folhas, e acaba morrendo as falenopsis. Então, eu sempre rego as minhas falenopsis pela manhã, para que depois, quando o sol nasça, o sol possa secar as raízes e o substrato. Eu nunca molho as folhas das minhas falenopsis. Mesmo elas estando assim, tombadas, para não cair água no miolo, eu não gosto de molhar, porque é a água que faz criar fungo, é a água que faz as plantas, a água parada nas folhas, é o que faz criar fungos, é o que faz a planta adoecer, principalmente à noite. Então, falenopsis, a gente rega, principalmente pela manhã. Não deixe o sol ficar quente, para você regar suas plantas. Rega cedinho, sete horas da manhã, antes do sol bater nas plantas, e só regue na raiz. Eu só rego as minhas plantas na raiz. Eu só rego as plantas na folha, a cada quinze dias, quando eu coloco o enxofo. Então, voltando ao assunto, Como as minhas falenopsis estão muito juntas, não tem muita ventilação entre elas. Então, para não dar nenhuma praga, o que eu faço? Eu uso o enxofre. O enxofre, ele é um fertilizante mineral também. Além dele fertilizar a sua planta, ele também combate muitas pragas. pulgão, coxonilha, ácaros. Então, nas minhas plantas, não tem nenhum indício de ácaro, nem pulgão, nem coxonilha, porque a cada quinze dias, eu coloco o enxofre. Vem dessa marca, muito fácil no mercado, custa R$1,94. E esse pacotinho de enxofre aqui, vem com 30 gramas, e você dilui em 10 litros de água. Você primeiro precisa diluir o enxofre, em uma vasilhinha, porque ele empelota, depois você vai acrescentando água. Então, eu já deixo preparado no meu orquidário, diluído, em 10 litros de água, 30 gramas de enxofre. Então, o que eu faço? Como já está diluído, eu coloco o meu borrifador, aí dou uma bombadinha aqui, para poder... E aí, o que eu faço com a minha salenópsis, para não dar pulgão, não dar coxonilha, não dar ácaro, não tem inseto nenhum no meu orquidário. Então, o que eu faço? Primeiro, eu molho as folhas. Primeiro, eu molho as folhas. Deixa eu molhar essas folhas aqui, porque se você não molhar a folha antes, pode queimar as suas folhas. Então, pessoal, depois que as suas folhas estão molhadas, para aplicar o enxofre, você tem que molhar as folhas primeiro. Então, o que você faz? Depois de molhadas, você vai aplicar o enxofre aqui embaixo, dá uma borrifada aqui embaixo das folhas. Porque é aqui que vai dar a coxonilha, é aqui que vai dar o pulgão. Substrato. Agora eu passo para a parte de cima. Vai ficar assim, ela vai ficar molhada com o enxofre. Tanto na parte de baixo, principalmente na parte de baixo das folhas, no substrato, e um pouco na parte de cima. É uma borrifação. E o que vai acontecer aqui? Quando essa planta secar, ela vai ficar com esse aspecto aqui, cheio de manchinhas brancas. Porque o enxofre já vai estar impregnado nas folhas. É por isso que a maioria das folhas das minhas falenópsis, deixa eu mostrar aqui de perto, elas têm essas manchinhas brancas. Você pode perceber no vídeo que elas têm essas manchinhas brancas, mas é por conta do enxofre. Olha aqui as manchas brancas. Vendo todas essas pintinhas brancas, é o enxofre que eu borrifo na parte de baixo para proteger contra ácaros, coxonilha, qualquer praga que possa querer vir dar as minhas plantas. Então, quando eu colocar um enxofre na planta, a cada 15 dias, eu escolho um dia que eu não vou fazer mais nenhuma adubação. Essa aqui já foi adubada e está protegida com o enxofre. Então, eu vou colocá-la no canto. Agora, a outra adubação que eu faço. Uma vez por semana, eu uso um desses dois adubos. O adubo de crescimento da Forte, que é o 301010. E na próxima semana, eu uso o adubo de floração, que é o 94515 da Forte Jardim. Então, o que eu faço? Eu não vou fazer demonstração aqui dos dois. Eu vou demonstrar só um. em um litro de água. Alguns deles já vêm com essa colherzinha medidora. E essa parte aqui é a colherzinha de café. Tem a parte de colher de açúcar, de colher de sobremesa e a colher de café. Então, você coloca uma colher rasa, rasa, do adubo, para um litro de água. Vou colocar aqui. E aí, o que eu faço para não esquecer? Poxa, essa semana eu usei o floração. Daqui uma semana eu vou usar esse. Então, eu já coloco a minha colherzinha na embalagem que eu vou usar na semana que vem. Então, quando eu olhar aqui que a colherinha está dentro da embalagem do outro adubo, aqui ó, eu coloquei aqui dentro, eu vou saber que é esse adubo que eu vou ter que usar. Se eu coloquei esse aqui na segunda-feira, na próxima segunda, é esse que eu vou usar. E aí você vai sempre intercalando. E aí você... Esse aqui está escrito que é uma adubação foliar. Mas eu, eu não faço adubação foliar nas minhas orquídeas. Por quê? Porque eu... Eu acredito que só as raízes são capazes de absorver bastante o adubo. Então, eu não coloco adubação foliar. Essa adubação foliar aqui, eu coloco direto nas raízes. Porque as raízes, sim, vão absorver 100% desse adubo. As folhas, eu sei que absorvem também um pouco da adubação. Mas, se o melhor que eu tenho para adubar é as folhas, as raízes, então, são as raízes que eu vou adubar. Então, é uma colher de café rasa para um litro de água do floração ou do crescimento. E também, desses adubos, tem manutenção. Então, onde eu vou aplicar? Só nas raízes, está vendo? Só nas raízes. E não precisa pôr muito. Você põe... O ideal também é molhar as raízes da sua planta antes de você adubar. porque ela já vai estar preparada para receber o adubo. Então, esse é o adubo que eu coloco uma vez por semana e vou intercalando ou floração ou crescimento ou manutenção. Vamos passar para o próximo adubo. Então, pessoal, a próxima adubação é o Ciacrop. Isso aqui, ele vende no mercado livre O Ciacrop é o fertilizante mineral misto via foliar e para fertilização. Só que, como eu te falei, eu não coloco nenhum dos meus adubos nas folhas. Esse Ciacrop é um enraizador super potente. Se você não quiser usar nenhum dessas adubações da Forte, nenhum floração, nenhuma manutenção e quiser usar só o Ciacrop, esse é o adubo, ele é completo. ele tem macro e micronutrientes, ele é totalmente natural, não agride as plantas, não agride o meio ambiente, é feito de algas, algas marinhas e é totalmente estudado para adubar melhor as suas plantas. E tem vários estudos que comprovam que ele é muito bom para o enraizamento de orquídeas. Então, se você conseguir comprar esse produto, ele é um pouco caro, acho que é R$ 170,00 um litro desse produto. Só que ele vai durar muito tempo, porque ele vem um litro e você vai usar meio ml para cada litro de água. Então, você pega numa seringa meio ml e você dilui um litro de água e você rega uma vez por semana as suas orquídeas. Você pode pôr nas folhas, você pode pôr nas raízes. Como eu falei, eu só ponho nas raízes, porque ele é um enraizador muito potente. Você usando o Ciacrop em 10 dias numa orquídea, você vai ver como ela já começa a nascer raízes novas. Então, eu uso o Ciacrop, mas eu, a minha forma de utilizar o Ciacrop, eu coloco um ml para cada litro de água e eu uso o Ciacrop duas vezes por semana. Eu, porque as minhas orquídeas já se adaptaram a esse adubo. Mas o certo mesmo é usar meio ml para cada litro de água uma vez por semana. Eu uso duas vezes por semana um ml para cada um litro de água. E as minhas plantas estão indo muito bem como vocês podem ver. Então, vocês pegam meio ml de água, colocam no seu borrifador e aí você tem que diluir, porque ele é muito, muito concentrado. Ele é um adubo muito concentrado. Eu não vou colocar aqui por conta que... Eu vou colocar aqui um pouco para vocês verem a cor e a consistência. Ele tem um cheirinho de peixe. Ele não causa irritação em ninguém. Ele é totalmente natural, porque ele é feito de algas marinhas. Olha a coloração dele. Ele é preto, ele é bem concentrado. Só uma gota para vocês verem. Aqui, no meu borrifador, a água está limpa. Aí eu vou diluir, para ficar preta. A água vai ficar preta, porque ele é muito concentrado. e eu vou borrifar onde? Você pode borrifar nas folhas, nas raízes, mas eu só coloco nas raízes. Eu não faço adubações das minhas plantas. Isso aqui já foi adubado, né? Com adubo mineral ou com adubo da forte. Então, eu venho aqui, e coloco o adubo nas raízes da minha planta. nas raízes. Então, olha como ele é preto, está vendo? A água sai preta. Olha como fica as raízes. Então, com 10 dias você usa no secrópico, você já vê que vai começar a nascer, brotar novas raízes aqui. Ele é ótimo para você fazer o quê? Fazer essa solução de água, colocar numa vasilha, e antes de você replantar as suas plantas, colocar as raízes delas de molho no secrópico por pelo menos uma hora. E aí, você faz o replante. Você vai ver que vai enraizar super rápido, e a sua planta vai ficar muito saudável. se você conseguir comprar o secrópico, é um investimento um pouco alto, acho que custa R$170,00 no mercado livre, um litro, mas você vai perder de vista. É uma economia muito grande, porque meio ml uma vez por semana em um litro de água, com um litro de água você rega todas as suas orquídeas. Esse é o melhor adubo que eu tenho para poder te indicar. Pode pesquisar vídeos dele na internet que você vai ver e vai confirmar a eficácia desse produto. Esse é o melhor produto que eu uso nas minhas orquídeas. Então, agora eu vou mostrar para vocês o que eu uso para combater coxonilha, ácaro, pulgão. Muitas das vezes eu coloco em cima da podridão negra e também tem resolvido. É o velho e conhecido SBP, que é um inseticida a base de água que ele é ruim porque é um inseticida atópico, ele só mata se borrifar em cima do inseto. Mas como eu já uso o enxofre, então já tem uma proteção maior contra insetos. Muitas pessoas usam o óleo de ninho. O óleo de ninho também é muito bom, mas para quem tem muitas orquídeas acaba ficando caro comprar o óleo de ninho. Já esse inseticida aqui você encontra em todo o supermercado e eu coloco em todas as minhas plantas uma vez por semana ou a cada dez dias. A cada dez dias eu lembro e passo nas folhas das minhas falenopes. Agora, o inseticida, esse inseticida, eu só passo nas minhas falenopes à noite. Como é que eu faço? Vou fazer igual como eu fiz igual como eu fiz com o enxofre. Você põe aqui o jatinho, só que você vai chatear de longe, vai borrifar de longe na parte de trás das suas folhas. Por quê? Porque ele é muito gelado e se você jatear de perto, borrifar de perto, ela pode causar uma queimadura nas suas plantas. Então, o que eu faço? Venho aqui de longe, principalmente se tiver coxonilho, eu já dou uma olhada se tem coxonilho ou não. E aí, eu vou colocando entre as folhas, na parte de baixo, no caule. Vai formar essa pastinha branca. Está vendo? Mas não tem problema que eu coloco nas folhas, em todas as minhas falas, em todas as minhas falas vai isso. A cada dez dias ou uma vez por semana. Eu coloco na minha bancada, não aparece nenhuma formiga, não aparece polgão, não aparece coxonilha, não aparece praga nenhuma, nem inseto nenhum vai no meu orquidário. Por conta que eu uso esse inseticida. Agora, lembrando, você tem que pôr ele à noite. Porque como fica esse pozinho branco aqui, até pela manhã esse pozinho vai sair. De manhã, quando você for regar, você lava as folhas e vai ficar tudo limpo e não vai agredir as suas plantas. E uma dica, pessoal, todos esses adubos têm que ser passados num horário que não tenha sol. Quando o sol não pegar mais o seu orquidário, aí você pode adubar tanto com o adubo da forte, como o seacrópio, como colocar o inseticida à base de água, como o enxofre. Nenhuma dessas adubações ou inseticidas podem ser colocadas com incidência de raios solares. Todas têm que ser colocadas quando não tiver sol. E segue mais uma vez a regra. Adubos que têm sal não podem ser colocados em excesso nas plantas. Só uma vez por semana. Dê uma borrifadinha. Tipo assim, você vem adubar com esses adubos aqui que são de sal. É só isso aqui. E pronto. Não precisa ficar repetindo, molhando a planta várias vezes. Não, porque isso aqui tem sal e o seu substrato vai reter o sal e tornar o seu substrato ácido. E pode acabar danificando as raízes das suas plantas. O seacrópio também você vai colocar na quantidade certa para não queimar suas raízes. Ele é natural. Dificilmente ele vai queimar suas raízes. Mas ele pode, se você colocar em excesso, ele pode fazer a sua planta crescer desordenadamente e aí ela não vai ter força nas hastes para segurar as plantas. Vai secar aquela haste mole, folhas moles, por conta da super adubação. Espero que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. E que vocês estejam bem e que Deus abençoe cada um de vocês.